Música 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 E aí, aqui ficaram alguns, que sábado é que a gente está agora, o maior pão doce do mundo. Como aqui foi o amigo Oswaldo, é o idealizador aqui do maior pão doce do mundo. Oswaldo, esse ano, são quantos metros de pão doce? Olha, esse ano a gente está com uns 11 metros de pão doce, e desde 2008, que eu faço essa área do pão doce. Porque eu falei 15 anos, mas com a pandemia, um ano que eu mudei, aí ela faz 10 segundos do ano. Agora, eu sou o idealizador do Arraial do Pão doce, em Caruaru. Vou pegar o primeiro atendimento do Arraial do Pão doce, aqui. Muito obrigado, é um honro para mim. É um honro para mim. Ele veio de Portugal, onde é que é que é o nome do seu domínio? Aníbal Pinheiro. Aníbal? Aníbal. É na cidade de onde, de Portugal? Lisboa. Lá de Lisboa. Lisboa. Lá tem festas assim também. Temos umas festas parecidas, mas não estão com tanto espírito de Arraial como é este. É a primeira festa assim, de domínio gigantesco. É a segunda vez que venho cá, na altura de São João. Mas é a primeira vez que eu estou a viver, a vivenciar, evocativamente, São João de Caruaru. E quem lhe acha destas festas? Fantástico. 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 Explosão e cultura. Sim, sobretudo cultura. Cultura. Vamos, 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 vamos. É a hora de todo mundo de gostar esse delicioso pão doce. É a hora de todo mundo de gostar esse delicioso pão doce. É a hora de todo mundo de gostar esse delicioso pão doce. É a hora de segunda pão doce. Uma hora de todo mundo é uma obra de rar. Se inscreva no canal.